Olá pessoal aqui é Fábio com o canal curioso, minha gente hoje vamos falar dessa grande decisão que irá acontecer no mundial de clubes entre Fluminense e Manchester City Mas já se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário e vamos embora para o vídeo Pessoal o Manchester City não vem muito bem e tem falhados em alguns jogos, falhado que eu digo é perder ou empatar Nos últimos 6 jogos o Manchester City venceu só um, mas o Manchester City é o atual campeão da Liga dos Campeões e o atual campeão inglês Isso não é pouca coisa, é dois títulos bastante importantes E o Fluminense que venceu a Libertadores com muita garra e um time muito bem jogando um grande futebol Chegou na final do mundial de clubes mostrando um belíssimo futebol com o último jogo que fez no mundial de clubes E o Manchester City também não fica para trás, venceu por 3x0 o seu adversário, mas o seu adversário não era tão bom quanto foi o adversário do Fluminense na semifinal do mundial de clubes A gente tem dois defaults importantes, o artilheiro do time que é Haaland e Kevin De Bruyne que também é outro jogador bastante importante Já o Fluminense está completinho, mas Pepe Guardiola deu uma entrevista logo após a vitória de ontem Disse que irá para cima do Fluminense com tudo E o Fluminense que se prepare, que não vai ser um jogo fácil É minha gente, o que Fernando Diniz irá aprontar nessa final? O que esse jogador Ares vem jogando no Fluminense também não é pouca coisa Ele está jogando um grande futebol, ele, Marcelo e Cano, para mim são os principais jogadores do Fluminense nessa temporada Será que o Fluminense irá surpreender o Manchester City e vencer essa partida? Ou no tempo normal, ou na prorrogação, ou nos pênaltis? Ou será que o Manchester City irá fazer uma grande partida e vencer esse jogo com uma certa tranquilidade em cima do Fluminense? Deixa aqui no comentário pessoal, o que vocês acham? O Manchester City vai ser campeão mundial ou o Fluminense irá ganhar esse título pela primeira vez? Tanto o Fluminense, se ganhar, é o seu primeiro título Tanto o Manchester City também, se ganhar, será seu primeiro título É minha gente, quem será que vai ganhar esse título inédito do Mundial de Clubes? É pessoal, o Fluminense tem uma boa chance porque o Manchester City vem vacilando em alguns jogos E o Manchester City, todo mundo sabe, pode surpreender Só desejo que seja um grande jogo e um grande espetáculo E também desejo boa sorte para o Fluminense Pois nós somos brasileiros e iremos torcer para o nosso time É pessoal, o vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado E já sabe, quem gostar, curte, compartilha, deixa o like Valeu pessoal Valeu pessoal